Amigos, voltando aí, vou mostrar pra vocês como que ficou a instalação aqui, ó. Desculpe aí pelo sol aí, tá? Mas tá difícil aqui. Tem sombra direito não, tá? Vou mostrar pra vocês, ó. Eu passei o positivo que vem de lá do relé, lá dentro da cabine lá que eu botei lá. Parte de dentro, entendeu? O positivo vem aqui, ó. Passei ele aqui. Botei o conector e prendi aqui. Beleza. Aqui ele já tá feito. A ligação aqui já tá feita. Por quê? É o positivo que vem dentro da cabine, que vai pro relé. O positivo que vem pra ligar o pós-chave que liga o farol de milha. Eu passei ele, ele tá aqui embaixo, ó. Aqui na minha mão, aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui embaixo. O terra do chicotinho, ó. O chicotinho aqui. Esse aqui é o positivo do chicotinho pra prender naquele lá. O terra. Você vai olhar onde que eu prendi o terra. Aqui, ó. Ó o terra. Terra. Terra, tá feito o chicotinho. Preso aqui. Porque essa chapa aqui, da terra. Entendeu? E é a mais próxima aqui. E melhor de se fazer. Botei também um... 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 Um conectorzinho. E... Coloquei ali. Beleza. Agora... Eu preciso só ligar. Colocar os farol de milha. Pra mim fazer... Testar, ver se tá funcionando. Entendeu? E mostrando pra vocês aí. Eu comprei essa... Essas lâmpadas de LED aqui. Pra botar no farol de milha. É... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. É... HP LED 9006. 6000K. Rapaz, falou que é uma lâmpada muito boa. Aqui, ó. Encaixezinho. Dá certinho o farol de milha. Entendeu? Perfeito. Aí vem aqui, ó. Comprei aqui em Duque de Caxias. Por 70 reais. 70 reais. E é muito forte. Tá? Vem querendo aí. Depois, também... O ruim é que eu não... Não tem como botar o nome da loja. Porque eu não... Eu... Falei com o cara. Não, bota não. Tá. Tá bom. Mas... Ah, não. Eu posso também falar. Do lado tem o mesmo preço. É o Romário. Ali no lote 15. Aqui em Duque de Caxias. Tá? Romário... É... É... Partes elétricas. Entendeu? Loja aí de partes elétricas. Aí Romário. Daqui a pouquinho eu volto aí. Terminando de colocar e testando o farol. Farol de milha. Valeu? Tá bom. Tchau. Tchau.